E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, gente. Chegou a Presidente Figueiredo, o primeiro condomínio de terrenos com parque aquático e uma corredeira maravilhosa. E eu vou te contar direitinho o que é isso, porque é uma experiência inesquecível pra você e sua família. Uma completa área de lazer e segurança planejada junto ao Amazon Aquapark. Desfrute da natureza com uma corredeira exclusiva em um local que você sempre sonhou. E é um local que eu sempre sonhei também. Tanto que hoje eu tenho um terreno lá também. É lá no meio da floresta amazônica. Residencial Cachoeiras e Resort. Venha viver a vida de verdade. É um sonho esse residencial, um sonho. Olha só, gente. Vamos trazer informações pra você que tem do outro lado, lá do Riacho Doce. Buracos e matos estão causando transtorno aos moradores da Rua 26, no bairro Riacho Doce. Lá eles não estão vivendo sonho não, estão vivendo um pesadelo. É lá na Zona Norte de Manaus. Quem conta os detalhes é Vanderlei Modesto. Rua 26, o bairro é Riacho Doce, Zona Norte de Manaus. Nós estamos aqui porque a comunidade, não aguentando mais o descaso da autoridade competente, chamou a nossa equipe de reportagem ou agora está aqui. Qual é o seu nome? Dionísio Orarujo Passos. Há quanto tempo você mora aqui na Rua 26? Então, eu tenho 16 anos morando aqui. Como é que está a situação da rua? A situação não está boa, não. Está precisando de um recapeamento aí, ou até asfaltamento mesmo. Está muito feia. E há quanto tempo essa rua está assim? Faz bastante tempo que está com vários buracos. Se vocês filmarem para lá ou para cá, vocês vão ver que está cheio de buracos. Está ruim? Está ruim. Deixa eu conversar aqui com outra moradora, que também está aqui. Aliás, ela tem um comércio aqui, que toda vez que chove, o comércio alaga. Como é seu nome? Vera. Vera de quê? Vera Lúcia. Vera Lúcia, é o nome da minha mãe. É. Bem-se, mamãe. Abençoe. Dona Vera, brincadeira à parte, mas como é que está a rua 26 aí? Horrível, né, mano? Só buraco. Os ônibus não querem mais nem passar aqui. Ali para ali está horrível, horrível. E aí a gente... E quando chove? Ixi, Deus o livre. Olha tudo aqui. É um aguaceiro só. Horrível. Tem que comprar uma canoa. Tem que comprar uma canoa. Qual é seu nome? Francisca. De quê? Alves. Francisca Alves. Prazer, Vandulei Modesto, do SBT, do Programa Agora. Nós estamos aqui por causa da situação da rua de vocês aqui. Essa rua, é verdade que não entra ônibus, que a polícia também não entra, que o negócio está feio aqui? A rua está horrível. A minha, lá na frente da minha casa, é a rua do comercial Vitória que entra para ali. Se o senhor ver, eu não caio porque Deus... E essa aqui também está feia? Toda rua estão feia. Todas. Para ali, Plínio Paiva. O baile todo está ruim? Todo. Tudo cheio de buraco. Eu espero que o prefeito faça alguma coisa por nós. Aparentemente, a rua está tranquila. Mas se você chegar perto, você vai encontrar esgoto a céu aberto, mato, buraco. E aí, vão se arrastando mais de 10 anos. As imagens são de Vinícius Modesto e a portada de Vandulei Modesto, ombro do Sapato Azul, para o programa Agora. Não tem nenhuma informação até o fechamento dessa edição acerca dessa rua aqui do Riacho Doce. Infelizmente, a gente está esperando informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, porque até o presente momento pode ser que chegue até o final do programa. Chegando até o final do programa, a gente fala a nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura, mas até agora não. E as pessoas continuam e seguem, né, nessa angústia que é um asfalto cheio de buraco, asfalto quebrado e a rua quebrada desse jeito. Mas olha, nem tudo é tristeza não. Viu aqui no programa da comunidade, ainda bem, que é para eu não carregar comigo essa fama de mensageira da agonia. Eu tenho essa fama aqui, produção? Às vezes tem. Tem, olha, outro está me respondendo que eu tenho. Nossa equipe recebeu uma... Ricardo, não te chamei para essa conversa. Nossa equipe recebeu uma denúncia de que lá na rua Itália, no bairro Parque das Nações, os buracos estavam fazendo aniversário. Nós fomos, inclusive, lá e fizemos uma reportagem e mantivemos contato com a Seminf, com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para poder saber que providências que a Seminf poderia tomar em relação a essa denúncia. E olha só que boa notícia que o Vitor Gouveia traz para a gente. Olha só, Marcelo Asmar, nós estamos aqui na rua Itália, no Parque das Nações. Nós recebemos uma denúncia através do nosso WhatsApp de um dos moradores aqui desta rua. Essa rua é uma das principais aqui do Parque das Nações. Trafega muitos carros, muitas motos, muitos ônibus que fazem as rotas do distrito. Mas, infelizmente, estava desse jeito aí que você acabou de ver, intrafegável. E após a nossa denúncia aqui no programa da comunidade, nós levamos as fotos até a Seminf e eles estão fazendo aqui a reforma da rua, que a gente pode acompanhar aqui, ver o trabalho dos trabalhadores aqui da Seminf, da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A rua está passando agora, vai passar por um recapiamento. Eles já estão tirando o grosso, estão tirando a terra que estava dentro dos buracos, as pedras que estavam dentro dos buracos. E agora eles vão tirar todo esse excesso para fazer o recapiamento da via. Nós conversamos com um dos moradores que a garagem dele está bem na frente de um dos buracos enormes que estavam atrapalhando aqui essa via, o seu Rubens. E ele falou que nos últimos quatro anos o que ele mais vem gastando é com a suspensão do carro, que várias vezes já quebrou. Só esse ano eu já fiz duas vezes a suspensão do meu carro. Então é complicado isso aqui. É só em época de eleição que eles aparecem. E se você analisar o serviço, você vai ver que não deve demorar muito, só até a próxima. A Prefeitura, os órgãos governamentais, deviam se preocupar nas principais ruas de cada comunidade, porque essa é uma via de acesso para outra comunidade. Então você liga de lá da Avenida das Torres e vai até a Comparo de Tapajós, por aqui. Então passa muito veículo de todo jeito. Então a qualidade do asfalto tem que ser o melhor possível. Então os buracos são constantes. Com chuva, então... Então é isso aí, Marcelo Asmar. Nós vimos as dificuldades aqui dos moradores da Rua Itália, as dificuldades que o seu Rubens já vem passando há muitos anos. E nós agora estamos mostrando a solução. Do mesmo jeito que o programa da comunidade mostra o problema, nós também mostramos a solução. Porque nós vamos atrás e cobramos, porque sempre ficamos de olho nas obras da Prefeitura, do governo, seja qual obra for. Porque se a gente mostra aqui no programa da comunidade, a gente volta para cobrar. Volto com você aí no estúdio. Exatamente, Vitor. Se a gente mostra aqui no programa da comunidade, a gente volta para cobrar. E de preferência cobrar assim, ó. Olha aí como é que estava antes. Essas fotos nós recebemos pelo nosso WhatsApp, viu, minha gente? São pessoas que assistem aqui o nosso programa da comunidade e mandam para a gente. Obrigada pela audiência, obrigado a todo mundo que manda foto, que manda vídeo. Continue mandando, porque o que a gente puder fazer para reclamar e chegar até o poder público, que a gente está aqui é para isso. Reclama que a gente reclama também. São 12 horas e 2 minutos. Olha só a notícia que eu dei para trazer para você, que tem esse talento que é cantar. Eu não tenho esse talento. Quando eu canto, todo mundo desliga a TV, todo mundo sai de perto. Mas você que tem, fique atento. Estão abertas as inscrições para o maior festival de músicas do Brasil. O Festival Nacional da Canção é responsável por abrir portas para músicos e compositores de todo o país. Esse ano, o FENAC apresenta novidades. Pela primeira vez, serão consideradas, nas etapas classificatórias, apresentações online. Já não era sem tempo. Todos os amazonenses que desejam escrever as músicas para o FENAC e concorrer ao cobiçado troféu Lamartine Babu devem fazer a inscrição até o dia 3 de junho pelo site. Anota aí. www.festival nacional da canção, cancão, né? Tira acento, tira tio, tira a cedilha, .com.br. Está aqui embaixo. Anota direitinho. Vai lá e se inscreve, porque é a oportunidade, principalmente quem mora muito longe, que é fazer longe de onde acontece, né? Porque a gente está perto de muito lugar, todo mundo quer ir. Mas a gente está longe de onde acontece o festival, então pode mandar agora para o site, fazer a inscrição do site e pode ter a apresentação agora, a classificação online. Muito show. É até o dia 3 de junho, tá bom? Vamos lá, minha gente. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, são 12h04. Eu pergunto onde está a Gabriela Moreno. Gabriela Moreno está lá na Delegacia Geral. E ela vai trazer para a gente as informações sobre um jovem que foi preso na Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus, com cerca de 50 quilos de drogas. Mostra para mim as imagens. A gente já tem as imagens aí? As imagens da apresentação? Olha aí. Ela está ao telefone. A gente vai trazer outros detalhes. Oi, Gabriela. Boa tarde. Boa tarde para você. Olha só. O Leonardo de Almeida Pereira, de 23 anos, ele foi localizado na tarde deste domingo, por volta de meio-dia, na Avenida Carvalho Leal, na Cachoeirinha. Após uma denúncia anônima ali, informando que um carro da marca Fiat, modelo Palio, de cor amarela, estaria transportando material entorpecente naquela redondeza ali da zona sul da capital. E aí a polícia foi até o local, fez a abordagem, e com esse rapaz aí foram encontrados cerca de 45 quilos de drogas, entre maconha e cocaína, avaliados em torno de 400 mil reais. Durante os procedimentos, esse jovem, o Leonardo, ele relatou que estava transportando a droga para uma pessoa e que teria sido pago para transportar essa droga e receberia cerca de 2 mil reais pelo servidor. Mas ele não revelou quem foi o mandante e também que essa droga seria encaminhada. Por isso, as investigações em torno desse caso devem aí continuar. Ele vai ser encaminhado, ele está autuado em flagrante por tráfico de drogas encaminhado para a audiência de postórdia. Volto com você. Obrigada, Gabriela Morenos. Detalhe, 2 mil reais não paga nem a entrada do advogado. No mínimo, o advogado cobra 10 mil para poder fazer a defesa. Isso de início, advogado início de carreira, tal que está aí querendo pegar cliente. 10 mil para poder fazer uma defesa de quem é traficante, de quem foi preso com o tráfico. E outra, além dos 2 mil que ele perdeu, ele deve agora para o tráfico de drogas 440 mil reais. Volta para mim aqui. Fecha aqui no chicão. Fecha aqui no chicão. Fecha aqui, volta para mim. Ou você acha que o tráfico vai perdoar esses 440 mil que ele entregou para a polícia? Vai perdoar? Hã? Não! É, por que não? Você acha que traficante vira e fala pô, tu era a minha mula. Puxa vida, a polícia te prendeu. Deixa para lá, a gente está aqui, ti. Vai pagar com a vida. Vai pagar com a vida. Vai dever o tráfico até quando não puder mais. E se relutar em pagar esse débito para o tráfico, sabe como é que ele paga? Com a vida. Porque é isso que vai valer a vida dele se ele não continuar. Ou seja, ele vai trabalhar o resto da vida agora para o tráfico. Não adianta. Ele vai querer sair desse mundo, vai querer sair desse caminho que ele se meteu sem pensar e está devendo agora quase meio milhão de reais. Doze horas e sete minutos, vamos embora mudar de assunto porque tem gente que escolhe o lado bom da vida e nesse fim de semana a Casa Vida completou 20 anos de existência. E uma conhecida rede de lanchonetes aqui de Manaus dedicou uma parte da venda do dia, de alguns sanduíches, para poder arrecadar fundos para a instituição que cuida de jovens e crianças portadores do vírus HIV. Marcelo, esse fim de semana a Casa Vida está completando 20 anos de existência. A princípio era no centro, agora está ali no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. E nesse fim de semana eles comemoraram bastante festa. E nessa festa da solidariedade que a gente vai acompanhar os detalhes a partir de agora. Vem comigo. O encontro teve direito a muita brincadeira e claro, também teve participação delas, as crianças. A alegria ficou garantida com os artistas locais. me conquistou com esse jeito de menina e este corpo de mulher. Corre pra cá, vem ajudar a Casa Vida, maninho, você que nos acompanha aí na TV em Tempo. A festa foi nesta lanchonete no Chapada, na zona centro-sul da capital. A rede fez questão de abraçar a causa pelo 15º ano. Então, essa campanha é de arrecadação de fundos pra ajudar a Casa Vida. A gente colocou alguns dos nossos produtos carro-chefes, que é o milkshake, o trigo Big Bob, o próprio Big Bob e parte desse valor arrecadado vai ser destinado completamente pra Casa Vida. Quem prestigiou o evento não se arrependeu. Afinal, o lanche teve um gostinho especial de solidariedade. A gente escolheu hoje aqui pra tomar café da manhã pra ajudar o pessoal da Casa Vida e que é um trabalho muito importante pra sociedade, pra quem precisa. E a gente acha que é um gesto muito bonito. Eu e minha esposa. Sim, uma alegria hoje a gente poder estar comemorando. Esse ano a Casa Vida faz 20 anos. Então, é uma alegria a gente poder ter essa parceria com o Bob que vem nos ajudar a manter as atividades, tudo que a gente faz com as crianças lá na Casa Vida. E depois que todo mundo saboreou esse lanche mas que especial, não faltou ritmo para encerrar com chave de ouro a comemoração. Lembrando que quem quiser colaborar fora de datas comemorativas também pode a Casa Vida precisa de doações o ano inteiro. 12 e 9 quem vem agora aqui na tela do nosso Agora é o Emerson Santos e o Minuto Oferta. Eu já estou aqui no Parque 10 no Shopping dos Pneus Multimarcas começando muito bem a semana e você pensou hoje assim eu preciso comprar um pneu para o meu carro mas eu preciso encontrar o lugar certo. Tchan! Chegou! Isso mesmo! Chegou a hora de você economizar e comprar e aproveitar comprar mesmo com um desconto muito especial. O Raimundo está aqui com a gente hoje atendendo também e está aqui com a gente para falar de promoções de pneus. Começou a semana é bom se preocupar não é isso? É isso mesmo é um prazer estar com vocês aqui novamente. Então nós estamos aqui com a loja no Parque 10 como vocês podem ver está bastante movimentado hoje graças a Deus apesar da chuva e as promoções continuam com pneu 15 e o 9550 15 para pneu esportivo está saindo a 159 reais a partir de 159 reais e nós temos também a promoção imperdível do 955516 perdão 205516 que é para o Corolla o Civic o Sentra e o 856014 ainda continua na promoção a partir de 139 139 reais a vista para você é claro que está precisando de pneus e não só precisando de pneus também como troca de óleo isso exatamente não só pneu mas troca de óleo os outros serviços que nós também temos disponível na nossa empresa que é no caso desempenho de roda alinhamento balanceamento questão de cambage troca de óleo todos os filtros nós fazemos check up geral no veículo então vamos aproveitar inclusive ter uma semana santa isso exatamente viajando aproveitar então tem que vir aqui trazer o carro e aí é muito daqui a pouco eu volto viu daqui a pouco a gente volta aqui no programa da comunidade mas deixa eu te falar o seguinte mande agora um whatsapp pro número 991614940 991614940 pra você ganhar um voucher pra você fazer uns serviços aqui é claro no shopping dos pneus multimarcas 991614940 agora é com você vai mandando vai mandando mensagem de texto e o whatsapp é claro participar dessa promoção marcia contigo obrigada emerson eu quero que tu me diga quem foi que tu tirou no amigo oculto ninguém toca no assunto não tô esquecida não eu quero que tu me diga quem é teu amigo oculto 12 horas e 12 minutos olha só essa conversa que eu quero ter com você essa super promoção que o avancar preparou pra você em comemoração o dia das mães o avancar em parceria com a bioflex móveis o meu capitão espetinho o espaço beauty center a class cosméticos e a fricote moda tendência realizam a promoção mãe zona avancar porque neste dia das mães a mãe zona avancar merece prêmios especiais e muitos prêmios viu serão 5 prêmios uma poltrona super confortável um dia de beleza com direito a bronzeamento natural olha bronzeamento de fita pra mãe zona banho de lua hidratação escova manicure pedicure uma cesta de cosméticos um voucher de 100 reais e uma bolsa linda todos esses prêmios serão entregues aqui comigo no dia 10 de maio e pra participar é muito fácil você que é mãe ou filho ou filha e tem o cartão avancar basta enviar uma foto com a sua mãe para o número 999774642 e pronto as 5 fotos mais criativas aparecerão aqui no programa e claro serão premiadas boa sorte pra você use o seu avancar com ele você só tem a ganhar eeeh olha só gente domingo que vem é o que? domingo que vem é o que? é páscoa domingo que vem é domingo de páscoa inclusive tem um amigo oculto que está circulando aqui pelas pelos apresentadores aqui da tv a gente vai ganhar ovo de páscoa na sexta-feira vamos trazer resultado de promoção pra você e como todo domingo que antecede ao de páscoa tem a tradicional missa de ramos que marca a chegada dessa data comemorativa e tão importante para os católicos e a missa de ramos aconteceu na catedral metropolitana os pilares da igreja matriz foram ornamentados com palha de coqueiro nas mãos dos fiéis os ramos ilustram o momento bíblico em que Cristo foi recebido de forma triunfal ao entrar em Jerusalém montado em um jumento a celebração é símbolo de humildade para os católicos a gente sai renovada com amor no coração de amor, de paz de tudo na vida saúde principal é uma das melhores partes que existe no ano Francisca veio acompanhada da mãe e do marido para a tradicional missa de ramos depois da celebração os galhos se tornaram em cruz um prenúncio do sacrifício divino essa igreja fica um momento de paz para todos nós para a reflexão repetirmos sobre todas as coisas ruins que estão acontecendo e para renovar o espírito nossos espíritos nos renovar para termos um mundo de paz um mundo melhor a missa foi celebrada pelo arcebispo de Manaus Dom Sérgio Castriani após a celebração do domingo de ramos o arcebispo de Manaus recebeu cada um dos fiéis com um beijo e com um abraço um momento muito importante que faz com que o católico sinta ainda mais aproximação com a fé cristã o momento se tornou ainda mais especial com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré a Santa Padroeira do Estado do Pará ela veio para Manaus pela primeira vez na época de Páscoa estava disponível nesse final de semana em Belém quer dizer tudo convergiu para que ela viesse para Manaus nesse momento de ramos e no evento do Pará que está sendo realizado joelhos no chão devoção preces este é o começo da Páscoa que se estende até o domingo da ressurreição temos uma intensa programação que vai desde os momentos celebrativos em preparação ao Tríduo Pascal mas Santa Missa procissão preparação litúrgica enfim toda uma programação que cada católico pode então participar de suas paróquias a hora missionária é bom que esses momentos eles concentram a reflexão o pessoal para para pensar um pouco e olha ainda falando de Páscoa sexta-feira aquela característica de que ninguém come carne é uma das características de que tem gente que já está garantindo o peixe para sexta-feira santa aí viu são 12 horas e 16 minutos a gente vê agora daqui a pouco né daqui a pouco daqui a pouco a gente vai ver essa história aí para o pessoal poder manter a tradição de comer peixe na sexta-feira que a gente vai trazer daqui a pouco essa reportagem para você aí o pessoal diz assim aproveita para falar do Amigo Oculto claro aproveita para falar do Amigo Oculto está rolando uma super promoção do Amigo Oculto lá no Instagram da TV em Tempo olha aí e aí quem tirou quem TV em Tempo Online quem que eu tirei quem o Emerson tirou quem o Juliano Couto tirou quem foi que Gabriela Luiz Valdir Rocha Mariana Rocha tiraram no Amigo Oculto quem acertar a sequência certinha vai levar para casa mil reais o resultado desse sorteio vai ser na sexta-feira porque vai ser na sexta-feira aqui no programa que a gente vai revelar com a entrega dos ovos de Páscoa quem é o Amigo Oculto de cada um olha gente vou dar uma dica para vocês eu tirei tira posso dizer é o Oculto o que? repita é Oculto não posso dizer vamos lá com o Emerson Santos de novo é isso direção é isso o Emerson Santos no Minuto Oferta traz mais uma dica vai Emerson eu vou te falar uma coisa eu vou aliás as dicas todas as dicas vão estar nas redes sociais da Nova TV em tempo mas Márcia deixa eu só te falar uma coisa chega mais se você me tirou viu Márcia você sabe qual é né é o gigante viu é o gigante nada de negócio de caseiro esse negócio não viu mana nada de caseiro viu eu quero aqueles top viu é top aí uma dica vou dar uma dica pra vocês que eu tirei é daqui a pouco eu falo aí muda o seguinte continua aqui no shopping dos pneus é claro multimarcas nós temos esse serviço maravilhoso que é um 3D não é isso isso exatamente o alinhamento 3D é um alinhamento de última geração né então nós estamos aí fazendo um procedimento no Celta aí então alinhamento balanceamento caso for preciso fazer serviço de cambagem também nós fazemos que são três estágios é a convergência divergência câmbio e casta então nós fazemos todos os procedimentos aqui no shopping dos pneus inclusive a gente vai dar um recado especial aí pro cliente né que tá chegando semana santa então nós vamos alertar todos aí pra que venham fazer esse procedimento conosco aqui na loja isso mesmo atenção muita atenção sexta-feira é sexta-feira santa mais o shopping dos pneus multimarcas aqui do parque 10 vai estar funcionando não é isso? isso então nós vamos aí pra atender todos os clientes aí a partir de sexta-feira que é sexta-feira santa então você quer pegar a estrada vamos dar uma agilizada no veículo aí né dar um grau nele pra você andar com segurança na estrada pra que nada aconteça de imprevisto então vamos estar funcionando das 8 até as 13 horas todas as quatro lojas maravilha isso na sexta-feira na sexta-feira até as 13 horas então nós vamos estar disponível atendendo todos os clientes aí então pronto um recadinho muito bacana pra você agora a gente vai lá de liquidação e de queima preço aqui na bateria isso mesmo liquidando tudo tá quanto? era de quanto? por quanto? liquidando tudo queima total aqui então ela estava de 312 então nós baixamos o preço dela dá pra 240 a base de troca 240 18 meses de garantia dá um ano e meio né então 18 meses a bateria é L.A. original que é do Cien é do Palio então tem várias medidas maravilha bacana essa promoção compre, 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 compre compre, compre, compre agora é o seguinte você que mandou o seu WhatsApp também é só mensagem pro 9161 4940 9161 4940 o resultado dessa promoção daqui a pouquinho vai ter esse sorteio e você é claro vai saber quem foi que ganhou nas redes sociais aqui é claro do Shopping dos Pneus Multimarcas essa bicicleta a promoção está no Face não é isso? isso, está tanto no Face quanto no Instagram não é isso o Shopping dos Pneus Manaus vai lá e marca 3 amigos isso aí pra ganhar essa linda bike aí né, da L.A. então no final do mês tá saindo o grande sortudo aí tá certo o seguinte eu ia andar mas daqui a pouco eu ando aqui Márcia eu volto contigo nos estúdios Márcia Márcia dá uma dica aí quem foi que você tirou? eu já dei minha dica falei quem eu tirei foi o quem ouviu ouviu quem não ouviu não ouvi mais 12 horas e 20 minutos olha só a gente começou o programa hoje com uma chuva fortíssima uma chuva torrencial e eu pedi pra que você que estava aí no aperreio com chuva já mandasse vídeos pra gente olha só a telespectadora mandou esse vídeo lá da região metropolitana de Iranduba o carro tá andando parece que tá andando no meio do Igarapé assim né com flutuante com pneu flutuante alguma coisa assim olha só que condição região metropolitana a rua de Iranduba bueiro entupido a rua completamente alagada os motoristas tendo que fazer milagre pra poder passar transpor esse monte de água aí o desespero do motorista pra vencer esse trecho de Iranduba né da estrada de Iranduba pra poder não afogar o carro não estragar o carro essa aí foi a situação hoje logo cedo ali na região metropolitana de Manaus quero agradecer a audiência de todo mundo que tá ligado com a gente pelo nosso WhatsApp pelo nosso Facebook ligado com a gente no interior do estado região metropolitana e ninguém nega ninguém nega aqui que é parceiro porque toda vez que eu peço vídeo peço pra ligar todo mundo liga e manda vídeo mesmo que a audiência do nosso programa da comunidade é primeiro lugar a audiência show e todo mundo participa e se liga aqui com a gente obrigada viu telespectador do programa da comunidade do nosso agora 12 horas 22 minutos falando ainda de Páscoa vamos falar de amostras de ovos de Páscoa que são analisadas pelo IPEM no Amazonas tá pensando que vai botar ovo pra vender que vai ficar por isso mesmo? a meta é evitar acidentes com as crianças e também pra que os consumidores não sejam lesados A perícia dos ovos de Páscoa é feita no laboratório do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas só aqui tem 12 marcas coletadas com mais de 600 amostras além do peso dos ovos os brindes e brinquedos que vêm dentro dos produtos também são analisados eles devem ter o selo do Inmetro e a faixa etária indicativa No ano passado nós encontramos vários brinquedos com metais pesados com ponte aguda isso pode causar um sufocamento e automaticamente uma criança de até 3 anos de idade ao colocar na boca estaria sendo contaminada 260 estabelecimentos vão ser fiscalizados incluindo as dos municípios da região metropolitana e da Calha do Rio Solimões com uma unidade fluvial O IPIN indica que o consumidor procure uma balança dentro da loja para verificar o peso do ovo de Páscoa ele não pode ser igual ou menor que o número indicado na embalagem A operação começou na última terça-feira e vai terminar na próxima semana A multa para quem for pego com alguma irregularidade pode chegar a 1 milhão e meio de reais E esses 350 gramas aí é só do chocolate ou do ovo todo com inclusive o brinquedinho dentro? Fiquei na dúvida agora viu minha gente Se alguém em casa souber liga para mim liga aqui para o programa e avisa aqui Porque eu pensei que eram 350 gramas só de chocolate Tem que saber se é do ovo inteiro Inclusive se bem que a Gabriela disse que tinha que pesar o ovo lá tinha que dar esse desconto aí da tara do meio do biolo lá do brinquedo 12.23 Um filhote de peixe boi foi resgatado por policiais militares às margens do Rio Solimões próximo a Iranduba Quem acompanhou e traz os destaques disso para a gente é o Alex Costa Pois é a denúncia aconteceu no final da tarde de sábado Os policiais militares receberam a informação de que havia um animal encalhado às margens do Rio Solimões Eles foram até o local na M8 nas imediações do município de Iranduba e de fato identificaram um filhote de peixe boi de aproximadamente 15 quilos encalhado ali naquela localidade Eles acionaram a polícia ambiental que fez o recolhimento do animal e o levou para uma unidade de conservação Depois de todo o tratamento ele deve ser finalmente devolvido à natureza Volto com vocês no estúdio Obrigada Alex Que show Pessoal Pescador responsável é pescador responsável Responsável com a natureza responsável com o meio ambiente responsável com a nossa fauna Olha só Teve festa de bombas no palco do Teatro Amazonas para poder anunciar o repasse de verbas do Festival Folclórico de Parintins Vamos ver Uma coletiva bem diferente A iluminação do Teatro Amazonas ganhou um colorido especial azul para Caprichoso e vermelho para Garantido E o palco também foi utilizado de uma forma inusitada Os bombás Garantido e Caprichoso surgiram do fosso do palco A plateia assistiu da coxia a apresentação dos bombás Caprichoso levou a força azul e branca e os itens porta estandarte e marujada de guerra Garantido exibiu a beleza da sinhazinha e a garra da porta estandarte vermelha A festa foi para anunciar os repasses das verbas do governo do Estado e o patrocínio da Coca-Cola para o Festival de Parintins E olha, a gente faz isso com orgulho como o governador falou para fortalecer as iniciativas culturais folclóricas do Estado é a contrapartida pela acolhida que o Estado Amazonas tem nos dado nesses últimos 30 anos Já a contrapartida do governo do Estado vai ser de mais de 5 milhões de reais E a gente já vai começar a pagar em abril entendendo que os bois têm naturalmente os seus compromissos para colocar o boi na arena já para comprar material para pagar pessoal Então agora no dia 30 de abril já há esse compromisso e o governo do Estado vai honrar já vai pagar a primeira parcela A Secretaria de Cultura do Estado vai divulgar em breve os ensaios e as festas que devem atrair o público à Ilha Tupinambarana Festival Folclórico Mundo inteiro sabe o que é isso Você tem ideia do que é isso, gente O município do interior do Amazonas e o mundo inteiro conhece 12 horas e 26 minutos Olha só o que eu vou trazer para você que tem do outro lado Solta a sirene, Ricardo Cadê essa sirene? Ricardo está acordado, meu filho? Solta a sirene O corpo de Marcos Joel da Silva de 33 anos foi encontrado na manhã de hoje boiando na orla do São Raimundo na Zona Oeste de Manaus Quem foi acompanhar essa notícia foi o Vitor Gouveia O corpo de um homem identificado como Joel da Silva Dias de 37 anos foi encontrado boiando ali nas proximidades da orla do São Raimundo na manhã desta segunda-feira Segundo informações da polícia populares que estavam andando naquela área ali da orla do São Raimundo encontraram o corpo e acionaram os PMs Foi nesse momento que os policiais militares ligaram para o corpo de bombeiros através do pelotão fluvial que eles aí sim foram realizar a remoção do corpo O corpo foi trazido aqui para a base do pelotão fluvial que fica localizada no centro da cidade Segundo informações do Sargento Araújo com esse corpo foi encontrado um molho de chaves e também a carteira nacional de habilitação do cidadão do gel que acabou dando a identificação aí do homem O corpo ele já apresentava um forte odor e também apresentavam as marcas no rosto que essas marcas segundo aqui os bombeiros foram feitas por peixes aqui da região Não foram encontradas marcas de tiro também nem marcas de facadas O corpo agora vai ser encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar para um exame de necrópsia para saber as causas que levou à morte do Joel Olha só E a polícia agora deve investigar este caso Volto com vocês no estúdio Obrigada Victor Gouveia infelizmente mais um óbito mais uma pessoa que foi tirada desse mundo aí abruptamente Olha só Tem amigo oculto Na sexta-feira tem resultado Você que está aí seguindo a gente pelo TV em tempo online fica ligado nas dicas Vou dar uma dica minha aqui Meu amigo oculto que não vou dizer nem que é homem nem que é mulher é Chegou a pouco tempo na TV Pronto Está trabalhando há pouco tempo para a gente Pouco tempo um pouquinho mais assim Alguns meses já Nosso amigo meu amigo oculto é essa é essa dica que eu dou para você Fica ligado aí Outras dicas você pode acompanhar lá pelo TV em tempo online O que você vai fazer? Você tem que acompanhar tanto pelo TV em tempo online quanto pelo Facebook as regras para você poder descobrir quem tirou quem Se você descobrir a sequência correta de quem tirou quem Na sexta-feira a gente vai trazer o resultado porque a gente vai revelar quem são os amigos de todos os apresentadores aqui da TV em tempo e a gente vai trazer o resultado para você ao vivo aqui no programa E se você acertou você vai levar para casa mil reais Se mais de uma pessoa ganhar o prêmio vai ser dividido obviamente Fica ligado nas dicas lá do TV em tempo online e do Facebook Tá bom? Liga para a gente 3307-3951 e 3307-3952 Deixa eu dizer aqui quem é o chute Olha A gente está colocando o número O Emerson tirou a Márcia O Juliano tirou o Emerson Aí o que mais que tem ali? A Gabriela tirou o Juliano Eita João Vitor Luiz tirou a Gabriela Quem é a Márcia Quem é a Márcia tirou? Vamos ver ali Márcia tirou o Valdir Valdir é novo aqui Realmente Pode ter sido o Valdir Viu? Aí tem ali Olha Número 1 Quem tirou quem? Ali Gabriela tirou o Emerson Emerson tirou Mariana Mariana tirou o Luiz Luiz tirou a Márcia A Márcia tirou o Juliano Juliano Valdir Eita meu Deus Sei mais nem quem foi que eu tirei gente Quem será que eu tirei? Será que eu ainda me lembro? Não lembro que eu guardei o papelzinho para poder provar Coloca lá no Facebook Coloca lá no Instagram Um beijo para você que tem do outro lado Eu espero que você acerte Que sexta-feira pelo menos um ovo Tenho garantido um ovo de páscoa Tá bom? Vamos encerrando aqui O nosso programa da comunidade Você fica agora com a Socorro Sampaio Não fala Amazonas Oi socorro!